Estou com a Inara Mel, que é a Associação das Belas Empreendedoras, jornalista, cantora, poderosa. E eu gostaria de saber de você, Inara, o que você achou do evento de hoje? O evento foi maravilhoso. Antes de falar do evento, parabenizar a Claudinha por todo o trabalho maravilhoso que desenvolve a mulher empoderada, grande profissional e grande amiga. Muito obrigada por sua presença em todos os lugares importantes, como hoje, para nós mulheres estarmos falando desse tema super importante que é a violência doméstica. Esse evento foi muito importante e foi dito algo significativo aqui, que é levar essa pauta para as escolas, Claudinha. Esses adolescentes precisam entender o que é o começo da violência doméstica, porque ela começa com a violência psicológica. E entender o que é a violência psicológica, para que esses jovens, esses adolescentes entendam o que é a violência psicológica, para observar isso em casa. Para quando a mãe dizer que está sofrendo violência psicológica, realmente entender o que significa e não achar que é apenas uma bobagem, que muitas mulheres acabam sofrendo dentro de casa, convivem muitos anos. E quando separa pela violência psicológica, não se tem um entendimento. Não, você parou só por isso, só porque falou isso, só porque mandou calar a boca, só porque falou um palavrão. Entender que isso é violência psicológica e que ela não pode continuar. Então precisa ser esse esclarecimento, Claudinha. E aí eu falo de experiência no assunto. E nós precisamos falar muito desse assunto, levar essa pauta para as escolas, para que os filhos compreendam. Para nós mulheres, eu citei aqui também a importância de ter órgãos com gestores, gestoras, que tenham a experiência, que sofreram a violência psicológica, a violência doméstica, para que assim possa falar com mais precisão e acolher com mais precisão, tomar providências com mais precisão. Perfeito, Inara. Como é que está o seu projeto? Quais são os próximos passos para a sua carreira? O projeto Belas Empreendedoras cresce a cada dia, a cada dia traz mais mulheres, fortalece junto. O Bloco Belas Empreendedoras, que sempre passa essa mensagem no carnaval, só carnaval é passar a mensagem contra a violência doméstica, a mensagem do respeito para com as mulheres. E a gente vem crescendo muito. A Capesp, que hoje eu estou aqui fazendo a cobertura, nós estamos fazendo cobertura para o Departamento de Comunicação da Capesp, vem colaborando para expandir esse projeto através da comunicação, e isso é muito bacana. O projeto Belas Empreendedoras precisa de você fazendo parte para fortalecer a cada dia. Então, venha fazer parte, procura nas redes sociais, Inara Mel, underline oficial, e aí você vai ter mais informações, e vai vir fazer parte, nos fortalecer aí. Falou, Inara, muito obrigada, gratidão, viu? E sucesso. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada, Claudinha, sempre arrasando com o Porta Leste, ela que é uma grande jornalista, uma grande pessoa, que só somos, quer que esteja. Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Obrigado.